Oi, eu sou o Marco e esse é o vigésimo primeiro vídeo de evoluções dos inscritos com o Minuto Exitivo. Olha aqui o que a gente tem de novidade, eu nem consigo muito ir pra trás porque não tem recuo. Vou colocar uma foto na tela. E a história disso é interessante. Tem também aqui, ó, a xícara na mesma estampa da camiseta. Do outro lado da xícara tem um Bianchi no Store, então, ó, tô aqui tomando meu cafezinho. Já era pra ter saído essas camisetas pra vocês desde o ano passado, antes da pandemia. É um algodão muito gostoso de vestir. Se ele conseguir não ficar triste, vão ter outras oportunidades. É que são poucas unidades, tanto da camisa quanto da xícara, beleza? Saiu um vídeo de evolução ontem, ainda nem bateu a meta de like do outro. Então, assim, deixa o like porque quando completar 1.500 likes eu já trato outro pra vocês. Se você quiser participar do próximo, me manda lá no Instagram o teu nome, a tua idade, qual o meu noxidio que você tá usando e há quanto tempo. E manda tudo certinho, não esquece nada. Vocês podem reparar que o canal voltou e eu tenho recebido muita coisa lá no Instagram. Tipo, meu Deus, tu tá vivo mesmo, tu não morreu. Surgiu esse boato que eu tinha morrido de Covid durante a pandemia. É muito louco, eu sei, é surreal. E eu não tinha falado isso em vídeo. Eu só tinha deixado alguns comentários do primeiro vídeo que eu lancei assim que eu voltei, que foi o vídeo do desmame. Falei lá no Instagram também, inclusive, vou ressaltar aqui. Tá salvo no destaque lá no Instagram que chama Voltei. Vai lá e assiste que eu contei tudo o que aconteceu. Na aba também de comunidade do YouTube eu coloquei um resumo lá detalhado de tudo o que aconteceu. Eu não esperava que fosse demorar tudo isso de tempo. Eu realmente queria dar um tempo durante a pandemia. Pensei que a pandemia fosse durar 3 meses no máximo. A gente tá vendo que não foi isso. Eu não sei de onde surgiu esse boato, mas tô bem, tô vacinado. Se você quiser garantir o seu Minoxidil Kit Lane, corre lá na loja do canal, biaquimstock.com.br. Vou deixar aqui na descrição e na tela do vídeo. Não queria falar nada, mas o cupom de desconto que foi oferecido no vídeo anterior, no vigésimo vídeo de evolução, ainda tá disponível. Serve pro Minoxidil. E agora serve pra... Ai! Esses novos itens aqui, ó. A primeira evolução desse vídeo vai ser do Douglas Costa. E ele falou assim... Fala, Marco. Boa noite, tudo bem? Espero que sim. Sempre te acompanhei no canal, porém nunca fui inscrito. Mas sempre gostei de acompanhar e saber os seus relatos sobre o Minoxidil. Hoje sou um comprador nato da loja virtual. Valeu, Douglas. Tenho 28 anos. Usei uns 4 a 5 meses do produto Paint. E aí ele ressaltou que ele queria um resultado mais expressivo. Mudou pro Kirkland. E ele falou que quer fazer o desmame parecido com o que eu fiz e já relatei aqui no canal. Vou deixar aqui no card. Cara, ele tinha bigode, tinha pelo no queixo, tinha também embaixo da boca um pouco. A diferença é grande, assim. Dá pra ver que tá bem preenchida. Tá mais escura a barba dele. Na lateral, no queixo. Ele falou também sobre falha que tinha do lado esquerdo dele. Mas nessa foto não dá pra ver. E cara, pra mim o resultado já tá mais do que satisfatório. Comparando o antes dele com o depois. Dá pra ver que ele não tinha nada na lateral. Dá pra ver agora nitidamente que sim, ele tem. Então não tem muito o que acrescentar. Obrigado pela confiança de comprar na loja, Douglas. Deixa o teu relato aqui embaixo que eu e a galera vai curtir ver. Próxima evolução que a gente vai ver é do Elson Diniz. Ele falou, fala Marco, tudo certo? Então, cara, que bom que você voltou. Sabe aquele cara que não tinha nadica e nem resquício de barba? Era eu. Usei minoxidil manipulado durante cinco meses. E achei o resultado muito satisfatório pra quem não tinha nada. Daí resolvi comprar o minoxidil mais forte. E comprei na minha cidade o minoxidil chamado... Minoxititânio? Nunca ouvi falar. E essa fez todos os pelinhos caírem. Fiquei sem nada. Comprei três frascos de minoxidil pente. Usei todos os dias. E esse foi o resultado. Parar que é verdade, ele não tinha absolutamente nada. Era um rosto de criança quase. E geralmente quem fala que não tem nadinha, geralmente tem alguma coisa. Se um pelo na lateral, um bigode, um cavanhaque, o que seja. E realmente a diferença é sinistra. Porque, cara, olha bem. Não tinha. Era um rosto de adolescente mesmo, sem pelo. E ele também falou que tá feliz com o resultado. E realmente é motivo pra ficar feliz. Porque dá pra ver muito bem a diferença. Parabéns, Welson, pela tua evolução. A evolução que a gente vai ver agora é do Gabriel Silva. E ele foi direto ao ponto. Falou que agora ele tem 22 anos. Que ele usou durante o tratamento só minoxidil kiklend. E aí ele mandou a foto dizendo que atualmente ele tá desse jeito da foto. Vamos ver o antes e depois do Gabriel. Já apareceu, gente, com a evolução. Apareceu da fada do Gabriel aqui. Que é uma barba. Que é aquela barba de contorno. Que passa, tem a costeleta. Vem aqui por baixo. Faz toda essa volta aqui. Mas não preenche. Não tem bigode. E se tem, é muito fino. Não tem lateral. É realmente só o contorno que é mais desenhado. No depois dele, já dá pra ver que muda completamente. É uma barba desenhada. Que ele mantém um desenho legal. Tem um bigode que dá pra notar muito bem esse desenho todo da barba. Então pra quem tiver assistido esse vídeo e tiver um desenho de barba parecido com o do Gabriel no antes. Já sabe que sim. Você pode ter um ótimo resultado usando minoxidil. Parabéns, Gabriel, pela evolução. Agora a gente vai ver a evolução do Márcio Ribeiro. E ele falou assim. Boa noite, Marco. Tudo bem? Que bom que você voltou. Que tá tudo bem contigo. Valeu, Márcio. Espero que por aí também esteja tudo bem. Que você esteja se cuidando, isolado. E evitando a aglomeração, que é o certo a se fazer, né? E aí ele continua. Nove meses de tratamento com o Kirkland. Tenho 36 anos. E aí ele já me mandou uma montagem. Que foi de antes e depois. Vamos ver o antes e depois do Márcio. Olha, já tinha um volume bem considerável de barba. Realmente o interesse dele era usar pra preencher falha. Ele tinha um bigode, um queixo bastante escuro. Tinha pelo na lateral. Tinha precisamente esse contorno aqui da mandíbula, né? Isso realmente pra complementar a barba dele. E deu super certo. Um desenho de barbirado. Parabéns, Márcio, pela tua evolução. Se ainda não deixou o like, baixa a tela e deixa o like pra gente bater a meta. Fala, Marco. Beleza? Sou o Thiago, tenho 21 anos. Estou usando o minoxidil da Kirkland faz 3 meses. Eu tinha apenas costeleta e ainda era falhada. Eu não queria dizer nada, mas é o minoxidil lá da loja. O Thiago mandou 3 fotos. Eu vou colocar ele mesmo que escreveu tudo em cima. Dá pra ver nesse antes dele já de um mês. Muita diferença. Pelo ganhou comprimento. O bigode dele deu uma engrossada. O queixo deu uma engrossada. Segundo mês já deu pra ver até que ele fez desenho. Bicho é abusado, mano. Quem tá assistindo esse vídeo agora e não tá com esse resultado. E tá com 2 meses de tratamento. Tá assim, ó. Agora o terceiro mês tá muito desenvolvido. O desenho tá perfeito. Tipo, não tem falha. Tá muito bem desenhado. Tá bem escuro mesmo. Bem preenchido. Thiago, valeu por ter mandado a evolução. Eu tô impressionado com esse resultado. Cara, ganhei uma propaganda aqui nesse vídeo. Que, ó. Puta. Próximo da lista é Igor Salles. E ele falou assim. Eu tenho 24 anos. Uso o minoxidil pente há 4 meses. Estou no terceiro frasco já. Já usei minoxidil há muito tempo atrás. Mas interrompi o tratamento. Por isso já tinha uns pelos nessas fotos. Ele fez um resumo bem legal. Vamos ver o antes e depois dele. Amo demais. Resultado muito bom. Caraca, que sobrancelha foda, hein. Que era essa sobrancelha pra mim. Bigode tá foda. Lateral tá muito bem desenhada. Enfim, dá pra ver, né. Que tá bem preenchido. Muito impressionado com esses resultados que aparecem aqui. É nítido que o Igor nasceu pra ter barba. O rosto dele. A fisionomia. Tudo dele mudou. Depois que ele teve a barba. Igor, esquece de tirar barba. Não faz promessa com nada. De dizer. Ah, se eu conseguir tal coisa eu vou raspar barba. Esquece isso. Parabéns, Igor. Pela tua evolução. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo. Baixa a tela e deixa o like. Não esquece da nossa meta. Se quiser aderir o teu mundo. É o que se diga que a gente lende. Vai lá na loja do canal. Vem aqui no store.com.br. Aproveita que saiu camisa nova. E é isso. Eu sou o Marco. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.